Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. Na tela de hoje, na nossa tela de seis cabeças, temos figuras ilustres aqui. Felipe Trovão, ele que é o fundador e um dos sócios da Foxbit, um dos fundadores e sócios também. Temos o Diego Nunes, ele que é o CEO da Global Money Trading, mesa de OTC. Temos o Rodrigo Kramer, fundador, um dos fundadores e sócios do projeto Haas Stablecoin brasileiro. Ezequiel Gomes, jornalista do CoinGape. E eu sou o Rodrigo Digital e, é claro, não podemos esquecer aqui do Anderson. Anderson Vieira, gerente de produtos da Stratum. Quase a gente esqueceu dele hoje. Galera, tema hoje polêmico, ouro falsificado, dólar falsificado e bitcoin de verdade. O que aconteceu? Essa última semana, vários bancos centrais que depositam ouro físico descobriram que eles tinham algumas quantidades e quantidades altas de ouro em metal que foi certificado, aprovado, inspecionado. Porém, esse ouro é um ouro falso, uma falsificação de um nível altíssimo que conseguiu passar a despercebida por vários técnicos qualificados para inspecionar. Eu, por exemplo, não sei o que é ouro. Se alguém tentar me vender uma barra de ouro ou uma barra de chuva ou pintada dourada, para mim é a mesma coisa. Não sou especialista, porém os especialistas caíram. Nós já tivemos casos, que foi mencionado agora há pouco também, de dinheiro. No Brasil teve até a nota de R$2,00, que o pessoal passava ali uma acetona e fazia de R$2,00 virar R$100,00, porque já era tudo azul e conseguiam falsificar. E o bitcoin não é possível fazer isso. No bitcoin, para você falsificar um bitcoin, você precisa de uma força computacional muito grande, uma operação global de hacker atacando a rede simultaneamente para talvez, depois de milhões de dólares gastos em energia elétrica, conseguir falsificar um bloco por uma transação por um pouco período de tempo. Qual é o futuro dessas reservas de valores? Dólar falsificado, ouro falsificado ou bitcoin de verdade? Vamos começar hoje com o Ezequiel Gomes, ele que é jornalista da Coin Game. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Prazer estar com vocês aí. E essa história toda, ela me lembrou, né, de algumas questões aí do mundo da mídia, né? Raul Seixas já cantava, né, sobre o ouro de polo, né? Famoso, né? E eu também lembrei daquele filme Ouro e Cobiça, não sei se vocês lembram desse filme, extraordinário, que o cara inventa uma história que tinha ouro lá, sei lá, na Ásia, e vão lá e garimpam, e meio que misturam, né, quantidades de ouro com outro metal, e aí passam como se tivessem encontrado uma mina gigantesca de ouro, e as ações da empresa vão lá, enfim, aí tem toda a trama do filme, é muito interessante. As questões são bem complicadas, assim, quanto mais uma coisa funciona como valor e como dinheiro, com o passar do tempo, a falsificação tende a melhorar, porque as pessoas vão aprendendo, ó, isso aqui tem valor, então como é que faz pra burlar ou pra fazer as coisas, né, criar dinheiro do nada e tudo mais. E se você for parar pra pensar no dinheiro mesmo, como scam, como golpe, como algo falsificado, o próprio dinheiro de verdade já é falso, né? Essa maquininha aí de imprimir dinheiro não para nunca. Então, são discussões interessantes, graves, de implicações complicadas pra economia, pro mundo, e vamos tentar desmerilhar um pouco aí essa questão e desatar um pouco desses nós nessa noite. É, sem contar também que, deixa eu só ajustar minha tela aqui, caiu uma pessoa, sem contar também que no Brasil, né, nós tínhamos aí qualquer comerciante, você ia pagar com a moeda de um real quando a moeda de um real valia alguma coisa, o comerciante, ele tinha um imã ali que ele testava a moeda, se prendia no imã ou não prendia, era de verdade, que na verdade nem era uma falsificação, mas acho que teve um lote de moedas que se fixava no imã devido à quantidade de metal e outras não, e os comerciantes ali tudo entrando à loucura. A Diego Nunes, da Global Money Trading. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite de novo, Rodrigo. É interessante esse tema mesmo que a gente comentou aí, eu não tinha ouvido falar ainda de um caso tão grande de ouro falsificado, mas se vocês buscarem esse super dólar, é um caso bem famoso, assim, que vem acontecendo nas últimas, sei lá, décadas, e aí imprimiram os dólares de altíssima qualidade, praticamente perfeitos, com a mesma técnica de impressão do dólar original. E aí isso realmente te leva a refletir sobre isso, né? Até onde o dinheiro é verdadeiro ou falso? O que seria um dinheiro falso? O dinheiro falso é só um dinheiro impresso com uma qualidade um pouco inferior à outra. O dinheiro é impresso com a qualidade original, mas sem autorização. Ele é falso ou ele é verdadeiro? E no caso do Bitcoin é muito interessante o fato de ser impossível. você comentou de você usar, hackear a rede toda, mesmo que você pegue todo o poder computacional, você não tem como... Você pode alterar uma transação no histórico, mas você não tem como gerar um Bitcoin, você não tem como trocar as regras da rede. Se você gerar um Bitcoin das regras, automaticamente vai forque. O resto da rede que não está participando do hack vai continuar com as regras originais e sem nenhum Bitcoin. Então é realmente impossível você falsificar o Bitcoin, e você pode sempre ter um nó próprio para conferir, uma coisa que tem isso no mundo físico. Então o futuro do dinheiro e das garantias de segurança, o uso como reserva de valor, para mim está nas criptomoedas. Hoje em dia é a melhor tecnologia que a gente tem para isso. Felipe Trovão, fundador da Fox Bitcoin. Opa, boa noite Rodrigo, boa noite pessoal, boa noite espectadores, é um prazer estar aqui de novo. Bom, acho que muita coisa já foi dita do que eu penso. Uma que eu acho que o Diego comentou agora, sobre o Bitcoin, né, Iu? E você tentar fazer um ataque de hash da rede. Se alguém um dia conseguir atacar a rede do Bitcoin, né, para tentar gerar transações, gerar mais blocos, é engraçado que essa rede vai ser a verdadeira. Vai ser a do verdadeiro Bitcoin. Então se as outras ficarem para trás em termos de poder computacional, a que tem mais poder computacional é a que manda. Então não... Mesmo se... Um ataque também vai contribuir para manter o Bitcoin verdadeiro, sendo a rede original, né? Não tem... Se você se mantém... Se não houver uma quebra das regras, né, dos blocos minerados, a rede com mais poder computacional vai estar sempre mandando. E, cara, foi uma surpresa esse negócio do ouro, né? A reportagem aí que saiu esses dias, né, fala sobre como eles verificavam se o ouro era verdadeiro, né? Tinha um exame de raio-x que eles faziam, e parece que o exame de raio-x não penetrava suficiente em algumas barras, e o pessoal se aproveitou disso e enfiava tungstênio ali no meio, e por ter uma... Eles conseguiam deixar de uma densidade parecida que as barras passavam. É realmente assustador, né, você imaginar, que pode ter uma grande quantidade de tonelada de dinheiro falso. Nos bancos centrais, né, lembrando que os bancos centrais voltaram a comprar ouro aí na última década, né, diferente do que eles fizeram nas duas décadas anteriores. É bem assustador aí, a gente tá... Quem depende do ouro tá totalmente a cegas, né? E os bancos centrais fazendo o que sempre fazem desde 1913, né? Imprimem dinheiro pra se financiar, financiar governo, a população perde o poder de compra e segue o jogo, né? Então é... Realmente, eu acho que as criptomoedas expuseram muito o sistema financeiro tradicional, e, cara, a gente tem que apoiar que tem as tecnologias que garantem, né, que as pessoas consigam manter seu poder de compra e não ficam aí dependentes de um governo ou de um banco central desvalorizando a moeda delas. Sistema falho esse, inclusive. Anderson Vieira, gerente de produtos da Stratum. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bom? É um prazer estar aqui novamente. Gente, tô bem feliz com essa notícia. Até conversando com o pessoal que entende bastante de economia, de mercado, enfim. Ele... A conversa sempre em relação ao Bitcoin era... Num provável crise econômica, o que seria melhor você ter guardado, o ouro. E todo mundo era claro e específico, falar, eu vou no ouro, eu vou no ouro, eu vou no ouro, eu vou no ouro. Não, o Bitcoin não é pra mim e tal. E saber que tem pessoas que estão burlando a legitimidade do ouro, né, é ruim, né, por um lado, mas é bom pra caramba, assim, nós temos mais um argumento pra dizer que o Bitcoin é realmente, é muito mais favorável a uma reserva econômica agora, até muito mais do que o ouro, né. Aí me leva... Essa notícia me leva também a vários questionamentos, por exemplo, essa falsificação. É uma falsificação que realmente o banco não conseguiu verificar ou, na verdade, esse ouro entrou original, colocaram os ouros falsos ali, pra dizer, olha, tá aqui o seu ouro, camarada, fica tranquilo. E esse ouro original tá rolando por aí, pagando sei lá o quê, foi financiando não sei o quê, então dá pra especular bastante coisa, né. Então essa história de, ah, o Bitcoin é moeda de maconheiro, da internet, não sei o quê. Bom, o ouro pode estar financiando coisa pior aí do que uma maconha ou algo do gênero, né. Mas me surpreendeu, porque sou, como o pessoal disse, agora se me der, o Rodrigo mesmo falou, se me der uma barra aí também não conseguiria saber o que era, mas eu sempre tive pra mim que era muito simples saber que o ouro era real ou não, ou era falsificado, e que principalmente banco, principalmente essas pessoas no meio, saberiam isso de uma forma muito simples, muito fácil, né. E não é, pelo jeito, não é bem assim. E é engraçado que se durou, bom, eu desde pequeno ouço falar de ouro, né, então vamos escutar aí 30 e poucos anos dessa farsa, digamos assim, né. Então já tá pra especular bastante coisa aí, eu fiquei bem feliz em relação a isso com as criptomoedas, porque acho que é mais um up, mais um ponto, e pra quem é entusiasta, e pra quem não é entusiasta das criptomoedas, já começar a olhar com elas telas, olhar elas com outros olhos, né. É, lembrando que o ouro é uma reserva de valor aí dos últimos 5 mil anos, passa a geração, passa a civilização, passa o país, passa a formação de continentes e o ouro foi, e é ainda, né, uma reserva de valor pré-histórica usada por várias civilizações, porém, falha, né. É muito difícil você saber o que é ouro, mas eu sempre brinco com o pessoal, você quer saber o que é ouro, é só você passar lá na estação do trem e pegar o primeiro trombadinha, porque aqueles caras, a 5 quilômetros de distância, o cara sabe qual correntinha é de ouro e qual que não é, né. Esses caras são especialistas. Rodrigo Kramer, do Projeto Haas Stable Coin. Bom, eu sou um grande entusiasta tanto do ouro como do Bitcoin. Eu acho que todo ativo que tem um valor, ele vai estar sujeito a fraude, a falsificações, ou até mesmo o caso do Bitcoin, ao gasto duplo. Isso prova que nenhum ativo está imune e a gente tem que se precaver de alguma forma. O Bitcoin, ele tem uma vantagem, né, que ele é totalmente descentralizado, você tem alguns mecanismos para tentar combater fraudes e gasto em duplo. E o ouro é um ativo, apesar de ser uma reserva de valor já há milênios, ele está muito restrito a um grupo específico de pessoas que conhecem realmente o ouro. Eu conversei uma vez com um especialista que tinha um garimpo, ele falou que até o grau de pureza do ouro, né, ele tem essa questão de valor. Então, as pessoas podem misturar outros metais no ouro e isso cai o grau de pureza do ouro. Então, é muito relativo e muito específico. E nenhum ativo está à prova de fraude, né? Está aí isso para provar. É, pessoal, então para a gente ter em mente, né, que reservas de valores tradicionais aprovadas por governos que são como o ouro, né, que tem um nível, uma relatividade muito forte em peso em todos os bancos centrais do mundo, e foi descoberta essa fraude que ninguém sabe quantas toneladas de ouro falsificadas estão dentro dos bancos renomados, né? Vai saber até no Fort Knox ou lá no Banco da Inglaterra. Quem que vai verificar isso? Quem é o agente, né, que vai poder constatar realmente quem, qual governo nós vamos confiar? E na contramão, a tecnologia do Bitcoin, né, qualquer pessoa pode verificar qualquer transação, qualquer pessoa pode verificar qual bloco foi minerado e qual hora, qual dia, qual a data específica disso, né? Você tem ainda o problema, teoricamente, do ataque de 51%, como a gente já mencionou. Nessa que eu puxo o saco do Dash, que o Dash hoje é imune a um ataque de 51%, porque o Dash tem uma, a rede de masternodes que você tem que atacar 51% dos mineradores, mais 60% dos nodes. Praticamente impossível, né? Mas mesmo assim, como verificar em quem acreditar, qual governo escutar, aonde nós vamos parar com essa lambança agora? Governo americano, do Banco Central americano, baixando as taxas de juros, imprimindo mais dinheirinho falsificado de papel, que é só um papel, ouro falsificado dentro de Banco Central, e o Bitcoin aí. Aonde nós vamos parar? Diego Nunes, da Global Money Trading. É, eu achei legal falar disso, porque mais do que nunca vale a máxima do Bitcoin, né? Confie e verifique. Porque eu não tenho como verificar minha barra de ouro, eu sou ignorante, e aparentemente mesmo quem é expert não tem essa capacidade. E no Bitcoin, você tem essa possibilidade, né? Eu não preciso confiar em ninguém. Então, é engraçado, você pensa sobre reserva planária, que a gente fala tanto sobre isso com dinheiro, que eu pego o seu dinheiro, empréstimo, uma parte, eu estou multiplicando o dinheiro, fazendo isso com ouro agora, né? Chegou um pouco de ouro, misturou ali um tungstene, multiplicou o ouro, agora tem mais ouro, ninguém sabe qual é o ouro de verdade. Eu prefiro continuar com minha reserva de valor no Bitcoin, porque lá, pelo menos eu, não preciso confiar em ninguém. Para mim, a grande máxima da soberania financeira é justamente isso, o dinheiro está comigo, eu tenho certeza de que ele é válido, que ele é certo, ele está dentro das regras que eu acredito, não preciso confiar em ninguém, não preciso seguir a regra de ninguém. Então, acho que ele está muito grande nesse sentido de que você realmente se torna independente dos outros agentes do mercado. Felipe Trovão, da Foxbit. Em termos de tecnologia de criptomoeda, concordo 100% com o Diego, é interessante sim que o Bitcoin é uma tecnologia nova e está embutida no próprio sistema dele, quando você tem o seu full node, ele está embutido no sistema de falsificação, ninguém precisa ser especialista para saber se o Bitcoin é real, basta você ter, rodar o software original do Bitcoin, só isso. E as outras moedas, tem aí o Fed, que não é só o dinheiro de papel que é falsificado, os caras conseguem falsificar com um numerinho ali no computador. O cara vai lá, não, está aqui, 200 milhões, 100 bilhões agora, 100 bilhões para os bancos dividirem, aí abaixar a taxa de juros interbancários. Então, é vergonhoso o que eles fazem. E o ponto do ouro que eu acho mais curioso é que os governos sempre tentaram, sempre falsificaram moedas. Então, no Império Romano, acho que o denário, acho que era a moeda deles, eles tinham lá moeda, vou dar um exemplo aqui, com 20 gramas de ouro. Aí o cara, na hora de recolher imposto, ele queria fazer mais, ele ia lá, cortava um pedacinho das moedas que ele recolheu de imposto, aí em vez de 20 moedas agora, ele fazia 22. Então, ele inflacionou em 10% a moeda, usando o ouro, simplesmente misturando, às vezes, algum metal ali dentro e, por curso forçado, ele obrigava as pessoas a aceitarem aquela moeda com 2 gramas a menos, aí no meu exemplo, de ouro, como uma moeda com o valor total de gramas de ouro antigamente. Então, é cara, os governos sempre abusam do poder econômico, então, não é nenhuma surpresa. O ouro, também já foi usado para falsificação no passado, o que assusta agora é que assim, a gente acredita que o pessoal tem uma baita tecnologia para fazer as verificações, tem aí o raio-x e agora a gente descobre que esse raio-x não está disponível para todo mundo, não é todo mundo... Estava desligado. Putz. Não, estava desligada a máquina de raio-x, eu digo. Isso, achei que era meu áudio, desculpa. Não, só colocava o ouro dentro da máquina de raio-x, mas estava desligada a máquina, vai passando. Estava desligada e as que tinham, às vezes, não penetravam o suficiente ali no metal. Cara, então assim, quem consegue hoje verificar se um ouro é de verdade? Eu também sou leigo, vou ter que ver o Ourives derreter na minha frente ali e acreditar que os produtos que ele está colocando ali para separar ouro, mercúrio, algumas coisas de prata lá, está correto, porque eu também não sou químico. Então, eu acho que a tecnologia evoluiu e o Bitcoin é o supra-sumo da tecnologia do dinheiro aí hoje. Sem sombra de dúvida. Interessante que você falou também do pessoal lascar as moedas, para quem não sabe, todas as moedas, pelo menos quando moeda valia alguma coisa, ela era frisada na lateral inteirinha dela, tem aqueles tracinhos exatamente para isso, porque a pessoa que está recebendo sabe se alguém lascou a moeda de ouro ou não. Essa parte desse friso, ela transacionou para o metal que não vale absolutamente nada, porque o metal da moeda em si hoje não vale absolutamente nada, mas quando a moeda era de ouro, era de prata, ela tinha esses risquinhos que era para o cara que recebeu, ele ia falar, essa aqui sim tem tantas gramas porque não está raspada. Vamos lá, próximo é, Ezequiel Gomes. Bom, Rodrigo, você estava perguntando onde é que tudo isso aí vai parar. Realmente é meio difícil prever os movimentos e também é importante entender o que está por detrás desses movimentos. Por exemplo, a maioria das pessoas não entende que um pouco da discussão passa um pouco por quem tem autoridade de dizer o que é falso ou não. Claro que uma substância química como ouro ou é ouro ou não é. Agora, quando essa substância química ela se torna algo valioso em termos XYZ dentro da sociedade, ela não é simplesmente a química por detrás daquilo, é uma convenção social que torna aquilo valioso e claro, se você conseguir fazer um ótimo trabalho de falsificação, você não vai tornar o que não é ouro ouro, mas você vai ter algo que vai ter a função do ouro, que vai custar mais barato e que você vai poder lucrar e etc. E onde é que isso tudo vai parar? Não sabemos. A única coisa que eu quero avisar é que se for descoberto que 90% do ouro é falso, eu estou vendendo a minha aliança, não tem problema. E aí, virou uma reserva de valor gigantesca. E outra coisa, tem que lembrar que às vezes tem coisas meio absurdas nesse universo aí, do que é regulado, do que não é. Por exemplo, não sei se vocês sabem que determinadas quantias de insetos podem conter nas barras de chocolate, porque é impossível você fazer chocolate sem alguma hora você não atrair bicho, então já tem uma agência reguladora, não é para impedir bicho de comer doce, é para ter o mínimo de barata e coisas lá possível no seu chocolate que você come, é impossível não ser diferente. Então, o que acontece? Quem decide o valor do ouro, x, y, z e tal, enfim, é uma convenção social muito lastreada em governo e banco e também eu creio que existe um certo interesse de quem está divulgando essas notícias nos termos em que está. Antes que o JP Morgan disse que pode ter muito mais ouro falsificado que tem, né? Será que ele está lucrando com essa informação colocada nesses termos dando medo no mercado? Então, eu não sei bem onde é que tudo se vai parar, mas uma coisa eu sei, nós estaremos seguros no bitcoin e não no ouro, muito menos no dinheiro físico sério. Só espero que a sua esposa não assista o nosso debate, senão você vai dormir no sofá, meu camarada. Depois dessa de querer rifar a aliança aqui no programa por bitcoin, vou te contar, hein? Rodrigo Kramer da Stablecoin Haas. Bom, é... Cara, o ouro, ele tem uma grande vantagem em que ele já tem toda uma tradição e cultura de valor, né? Seja desde lá dos faraós, das primeiras civilizações, e ele não está imune à falsificação, né? A mistura, a perda da pureza. Eu acho que o grande problema é a quantidade de pessoas que centralizadas e que dispõem dessa autoridade para dizer se o ouro é puro realmente ou não, se é falso ou se é verdadeiro. Eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles da reserva de ouro, da questão de reserva de valor, o ouro. Mas fora isso, eu acho que ele ainda vai continuar sendo, eu acho, no primeiro lugar, o ativo número um como reserva de valor. O bitcoin, ele tem toda uma vantagem tecnológica de verificação, onde todo usuário pode verificar realmente se o bitcoin é real ou não, ele tem essa estrutura descentralizada, mas eu acho que ele ainda é muito novo, o bitcoin tem um pouco mais de 10 anos, então, acho que tem muito chão ainda para concorrer com o ouro. Eu acho que uma notícia dessa, cada vez mais, quando o tempo passa, o bitcoin vai ganhando alguns pontinhos e aí na credibilidade, mas o ouro, sem dúvida nenhuma, ainda continua em primeiro lugar como reserva de valor, na minha opinião. Anderson Vieira da Strato. Ô Rodrigo, a gente está falando de, bom, a gente já sabe que o dinheiro pode ser falsificado muito facilmente, o ouro, talvez agora nem tão facilmente, mas ele pode ser falsificado e o bitcoin, não. Ok, a gente sabe do meio e enfim, a gente tenta passar para todas as pessoas que realmente não existe uma falsificação do bitcoin, mas aquele bitcoin que está aqui com você, na sua carteira, no seu celular, na sua hardware, enfim, com você, né? O bitcoin, ele, não é por isso que as pessoas não devem baixar a guarda em relação a, não a falsificações do bitcoin, mas enfim, falsificações de empresas, de falsificações de, sei lá, de coisas ligadas ao bitcoin que não é tão legal, né? Então aqui, todo mundo que está assistindo o vídeo agora, tem nós da Strato, tem a Fox, a Global Money, que são empresas que realmente são verificadas, já estão no mercado há muito tempo e que até hoje sustentam o bitcoin onde ele tem que ser, que é essa moeda disruptiva e que vem para salvar e para dar poder para a gente em relação ao nosso dinheiro, né? Então, assim, verifique sempre aonde você vai comprar, verifique sempre aonde você vai fazer as suas transações de bitcoin, principalmente, porque você pode não ter um bitcoin falso, mas você pode cair em algum golpe aí, fica a dica. Mas aí, pensando no ouro em si, eu acho que a população de cada país agora, essa notícia tinha que ser uma notícia divulgada por mais canais, esse barulho tinha que ser maior, porque isso é muito grave, né? E a população, por exemplo, do Brasil, devia cobrar o Brasil de saber só as reservas de ouro, como é que estão, né? Sei lá, nos Estados Unidos, alguém devia bater lá na porta, vamos fazer uma passeata aqui para, queremos saber se o ouro que está aí é ouro mesmo, ou se não é, onde está esse ouro, né? Precisa se passar limpo isso, porque é muito, eu vejo muito restrito, essa parte de é ouro, não é, é reserva de valor do país ou não é, a Alemanha me parece ter uma, a China parece ter um movimento de comprar todo o ouro do mundo, a maior parte dele, para fazer reserva de valor, enfim, o que está acontecendo, qual que é a jogada, né? Eu acho que as pessoas tinham que estar muito mais ligadas nisso e cobrar políticos, cobrar o governo em relação a, tá, e aí, e o nosso ouro, e o ouro que é do país, como é que está, né? Ou pessoas que têm aí reserva de ouro, bater lá no banco e falar, vamos fazer uma verificação aí, porque, pode estar acontecendo aí uma, um roubo em escala global e não tem ninguém sabendo, são pouquíssimas pessoas que estão, né? Eu acho que fica a dica para todo mundo aí começar a ficar, prestar bastante atenção nisso e correr atrás dos direitos, principalmente quem possui ouro, né? É interessante que você falou de roubo de escala global, que está acontecendo já com o dinheiro de papel, que o governo americano já anunciou aí mais, mais uma rodada de Ripple, né? de recompra das suas posições pelo governo americano, baixando os juros do Banco Central, Banco do Japão seguindo, Banco Central da Europa seguindo, ou seja, uma desvalorização provocando uma hiperinflação, tanto é que hoje não se fala mais em milhões, se você não tem milhões não tem importância, porque hoje nós estamos na casa do bilhão e também recentemente do trilhão, né? Milhão já não significa quase nada, por quê? Por causa dessa impressão descontrolada do dinheiro de papel. Então, antes não confiávamos muito no governo devido ao dinheiro de papel, agora não confiamos no governo e nos bancos devido ao dinheirinho de ouro falsificado, Bitcoin será a única solução, vamos rezar todos para o São Satoshi Nakamoto. Galera, isso aqui foi um super debate descentralizado, tivemos aqui hoje presente o Felipe Trovão, ele que é fundador e sócio da Foxbit, eu falei Foxbitcoin antes, né? da foxbit.com.br, Diego Nunes da Global Money Trading, Rodrigo Kramer, fundador do projeto Stablecoin Haas, projeto nacional, Ezequiel Gomes, jornalista da CoinGaping e também o Anderson Vieira, ele que é gerente de produtos da Strato. Mais uma vez, muito obrigado a todos, deixe seus comentários e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho